Boa, futcelebres! Hoje é dia de um quase vovô, mas que nunca saiu da primeira infância. É claro que estamos falando de Nenê, que aos 42 anos segue em atividade no Juventude de Caxias do Sul. Agora você vai saber como ele vive, qual sua fortuna e em quais tretas ele se meteu. Então, para de fazer birra que já vai começar. Na na nina não, pra que a pressa juvenil? Antes, ajuda o pai aqui. Deixe seu like e se inscreva no Futecelebs, o canal que te conta tudo da vida, dos luxos e das tretas dos maiores jogadores do Brasil e do mundo. E para não perder nada, já clique no sininho. E você pode virar membro e ter várias vantagens por uma merrequinha por mês. Venha ser um Futeceleber VIP! Anderson Luiz de Carvalho, a.k.a. Nenê. Nascido em julho de 1981 em Jundiaí, interior de São Paulo. Começou jogando futsal no Jundiaí, time da sua cidade. E foi lá que recebeu o apelido que lhe acompanharia ao longo da vida. Pequeno, magrelo e habilidoso, ele partia pra dentro dos adversários. E claro, reclamava muito das faltas. Era tanto chororô que acabou virando... Nenê. Muito jovem ainda, fazia transição para o campo e passou a integrar a base do Paulista, maior time da cidade. Sua estreia no futebol aconteceu em 2000, aos 18 anos de idade. Virou o titular absoluto da equipe e ajudou o Paulista a ganhar a segundona do Campeonato Paulista e a Série C do Brasileirão em 2001. Foi o suficiente para os gigantes do estado crescerem os olhos para o atacante. Em 2002, ele foi por empréstimo para o Palmeiras. Nenê até jogou bem, mas o time não ajudou. O Palmeiras acabou rebaixado no Campeonato Brasileiro. Apesar disso, o atacante foi um dos poucos destaques da equipe, fazendo 10 gols em 32 partidas. No ano seguinte, ainda por empréstimo, foi a vez de vestir a camisa do Santos. E mais uma vez ele foi bem. Não ganhou títulos, mas ajudou a equipe a chegar à final da Libertadores. Além de ser artilheiro do time no Brasileirão. É, não dava para segurar um jogador assim por muito tempo. Então, no final de 2003, ele foi contratado pelo Mallorca, uma equipe pequena da Espanha. Nenê até que foi bem. Passou a maior parte do tempo como titular. E mesmo jogando apenas seis meses, foi bastante elogiado pela imprensa. Porém, o clube vivia problemas financeiros. E ele foi encarar o desafio da segundona espanhola. Nenê foi negociado com o Alavés, clube pequeno do País Basco. Virou titular absoluto e ídolo imediato. Marcou 21 gols em 78 partidas. E ajudou a equipe a conseguir o acesso à primeira divisão. No fim da temporada, foi mais uma vez negociado. Dessa vez, parou o Celta de Vigo. Por lá, ganhou a Copa Galícia, seu primeiro título fora do Brasil. Novamente, ele foi bem. Mas a equipe, não. Apesar das boas atuações, o clube acabou rebaixado. Era hora de mudar e respirar novos ares. E a oportunidade veio da França. Em julho de 2007, ele foi contratado pelo Mônaco, uma das equipes mais tradicionais do campeonato francês. Em sua primeira temporada, ele mandou bem. Foi o melhor jogador do time e o líder de assistências do campeonato. Porém, entrou em conflito com o técnico da equipe, o ex-zagueiro Ricardo Gomes. Por isso, acabou emprestado. E de volta ao Campeonato Espanhol. Dessa vez, foi defender o Espanhol, o segundo clube de Barcelona. Por lá, não teve uma grande passagem. Ficou a maior parte do tempo no banco e marcou apenas quatro gols. Com a saída do técnico, ele voltou ao Mônaco na temporada seguinte. Em sua segunda passagem, foi ainda melhor. Disputou a artilharia do campeonato e levou seu time à final da Copa da França. Mas, apesar do sucesso individual, faltava alguma coisa. Foi então que o destino bateu em sua porta. E Nenê foi comprado pelo time que marcaria sua carreira. No dia 11 de julho de 2010, o atacante foi adquirido pelo Paris Saint-Germain por 5 milhões e 500 mil euros. Em sua primeira temporada, apesar de não ter ganhado títulos, virou ídolo da torcida e foi eleito o melhor jogador do campeonato francês. Em junho de 2011, o PSG foi comprado por um fundo de investimento do Catar. Na prática, o clube passou a pertencer à família real do país árabe. Os investimentos não começaram imediatamente. E a história se repetiu. Sem títulos, mas com o Nenê como grande destaque e artilheiro do campeonato. Tudo mudou, porém, na temporada de 2012 e 2013. Em janeiro, havia chegado três brasileiros. Alex, Maxwell e Thiago Mota. E na janela do meio do ano, vieram simplesmente Lavezzi, Thiago Silva e Ibrahimovic. E o jovem meia-brasileiro Lucas Moura. Com tantos reforços, o time começou a passear no francesão. Porém, com tantos craques chegando, ele perdeu espaço e acabou se desentendendo com a comissão técnica. Por isso, em janeiro de 2013, ele deu adeus às suas aventuras francesas. E foi ganhar um dinheirinho no mundo árabe. Seu destino foi o Algarrafa, do Catar. Em suas duas temporadas por lá, além dos milhões em sua conta, ele não ganhou muita coisa. Fez apenas 58 jogos e marcou 25 gols. No começo de 2015, ele resolveu que era hora de partir. E se transferiu para o West Ham, time médio de Londres. Vindo de um campeonato muito fraco, ele não conseguiu se adaptar à disputa da Premier League. Foram apenas seis meses e oito jogos. É, estava na hora de voltar para casa. Assim, em julho de 2015, aos 34 anos, ele foi contratado pelo Vasco da Gama. O atacante entrou bem, mas não conseguiu evitar a queda do clube à segunda divisão. No ano seguinte, já como líder do time, as coisas foram bem melhores. O Vasco ganhou o campeonato carioca e conseguiu voltar à primeira divisão do Brasileirão. Em 2017, apesar de não ter ganhado títulos, ele foi peça fundamental para a boa campanha da equipe no Brasileirão. No entanto, mais uma vez, ele se desentendeu com a direção do clube e encerrou sua passagem. Se transferiu então para o São Paulo. Ele começou bem, sendo titular e importante para a equipe. Mas, em 2019, acabou perdendo espaço e, no meio do ano, forçou sua saída. Foi então para o Fluminense. Aos 38 anos, muitos já não acreditavam que poderia render. Nenê surpreendeu a todos, com boas atuações e gols. Foi até artilheiro da Copa do Brasil, o mais velho da história. Depois de dois bons anos, a partir de 2021, ele perdeu espaço no time. Insatisfeito com a reserva, ele se despediu do tricolor. No meio de 2022, aos 41 anos, ele voltou ao Vasco da Gama. Mais uma vez, para ajudar o clube na segunda divisão. Apesar da idade, o atacante foi fundamental para o acesso da equipe. Marcando, inclusive, o gol que levou o time de volta à Série A. E assim, ele encerrou sua carreira? Nada disso. Em 2023, aos 42 anos, foi contratado pelo Juventude para jogar novamente a Série B. E adivinha? Ajudou o time a subir. Em 2024, o imparável Nenê segue na ativa. Já levou o Juventude à final do gauchão. E aos 43 anos, está disputando mais um Brasileirão. Na seleção, Nenê tem uma história breve. Foi convocado em 2003 para a Seleção Sub-23. Fez 11 jogos e marcou 3 gols. Agora me conta, você acha que Nenê vai jogar até quantos anos? Nós aqui achamos que ele só para na próxima década. Deixe sua jovem opinião nos comentários. Atualmente, o craque renovou o contrato pelo Juventude e tem um salário que gira em torno de 120 mil reais. Mais premiações. O jogador jogou muitos anos na Europa. E isso fez o craque acumular uma boa fortuna ao longo dos anos. E não podemos esquecer as publicidades que o jogador de 42 anos faz em seu Instagram com a HBO, Bagajo e Nivea. O craque ainda tem uma parceria com a marca Puma, que rende uma boa grana para o cofrinho do atleta. Em seu Instagram, o jogador é bem ativo e sempre compartilha seus bons momentos com seus 1,5 milhões de seguidores. Nenê é casado desde 2013 com a ex-modelo e psicoterapeuta Jéssica Garducci. O craque tem dois filhos de outro relacionamento, Lucas, de 20 anos, e Léo, de 18. Os filhos moram em Jundiaí. Seu filho Lucas trabalha com futebol e Léo tem mais interesse no basquete. O paizão coruja sempre viaja e passa bons momentos ao lado dos dois filhos. Sempre que pode, está com sua família nos fins de semana no litoral carioca, aproveitando com passeios de iate. Além disso, o craque adora viajar para lugares paradisíacos com sua esposa. Desde Nova York, Disney, Maldivas e sem esquecer da Europa. Em fevereiro deste ano, o craque esteve no Catar com Ronaldinho Gaúcho, no Legend Stall, parceria do PSG, antigo clube onde o atleta tem uma linda história. O craque gosta de passar momentos com seus amigos. E um dos mais famosos é o menino Ney. Nenê, em 2022, participou da bancada de famosos que atenderam o público no projeto Criança Esperança e compartilhou os melhores momentos nas redes sociais. Nesse ano, ainda recebeu o título de cidadão carioca, cercado por sua esposa, amigos e torcedores vascaínos. Desde que voltou ao Brasil, o craque firmou residência no Rio de Janeiro. E tem um apartamento na Barra da Tijuca, com vista para o mar, onde mora com sua esposa. O apartamento de alto padrão é avaliado em 6 milhões de reais. Conta com uma espaçosa varanda, 3 quartos, sendo duas suítes em tons claros. Uma sala ampla com móveis de bom gosto, em tons bege, dão todo o charme. Além disso, o craque tem fotos em uma mansão de luxo no litoral do Rio de Janeiro, onde descansa e anda de lancha com a família. Especula-se que o imóvel pertença ao atleta e sua família. Com uma piscina enorme e quadra para aproveitar os dias ensolarados no litoral. A casa custa aproximadamente 8 milhões de reais. Nenê tem um excelente gosto para carros. De preferência, os esportivos e luxuosos. Em sua garagem, os modelos chamam a atenção pelo elevado valor e potência. O primeiro da lista é um Porsche Cayenne, avaliado em 720 mil reais. Com design sofisticado e linhas agressivas, ele combina elegância e potência, de forma irreverente. Seu motor, seja V6 ou V8 biturbo, oferece uma aceleração que desafia a física. É luxo e adrenalina. Em 2017, Nenê apareceu nas páginas de notícias, após seu Porsche ter sido rebocado pela polícia, após o atleta estar dirigindo sem habilitação pelas ruas do Rio de Janeiro. No mesmo ano, circulou uma notícia nas redes sociais que o craque teria sido multado em 3 mil reais após circular pela capital carioca com um carro sem placa. Mas o atleta veio através do Instagram desmentir que foi multado. Segundo ele, o carro estava sem placa, pois era novo. O próximo da lista é o BMW X6, avaliado em 821 mil reais. Com seu design coupe arrojado e musculoso, ele chama a atenção em qualquer lugar. Debaixo do capu, a potência é de tirar o fôlego, seja com motor 6 cilindros ou V8, garantindo uma performance digna de pista de corrida. Luxuoso por dentro e feroz por fora. Nenê é conhecido por seu gosto refinado e pela paixão por carros de alta performance e luxo, refletindo seu sucesso e status como jogador profissional de futebol. A carreira de nenê no futebol tem seus altos e baixos. Em 2013, o Santos tentou repatriar o jogador que tinha 31 anos de idade na época, oferecendo um salário alto. Em uma longa negociação, o clube atendeu a todas as exigências do jogador, e só faltava o sim. Porém, o jogador acabou fechando com o Algarrafa, do Catar, que lhe ofereceu um salário de 1 milhão de dólares por mês. O presidente do Santos, na época, não gostou nada da situação. E botou a boca no mundo. Afirmou que Nenê usou o clube para valorizar seu passe. Por falar em Algarrafa, o craque teve uma outra polêmica no período em que estava no clube. Uma confusão em campo que resultou na expulsão do jogador nos acréscimos finais da Stars Cup. O jogador agrediu o marroquino Karja, com um soco por trás, que foi revidado segundos depois. Isso gerou uma briga generalizada, que terminou na expulsão de mais dois atletas. Tudo aconteceu porque Nenê não aceitou ser expulso, e aplicou um golpe na altura do pescoço do adversário. Kanjar tomou distância e tentou acertar o jogador. Os dois já haviam se estranhado antes, após uma falta sofrida pelo brasileiro, e na ocasião, os dois levaram cartão amarelo. Menos de 24 horas depois, os dois se reencontraram na sede do clube em Doha e fizeram as pazes. Segundo o atleta, os dois reconheceram seus erros e se desculparam. A última polêmica foi recente, durante um jogo do Juventude contra o Ceará. Nenê estava no camarote e em um momento da comemoração acabou na justiça. Em novembro, após a vitória sobre o Ceará, Nenê exagerou na comemoração de um dos gols do time. E quebrou o vidro de proteção do camarote do estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. Isso acabou ferindo algumas pessoas que estavam no camarote e em frente. E Nenê acabou sendo conduzido ao 34º Distrito Policial da cidade. Segundo informações, o craque foi autuado em flagrante por lesão corporal culposa, quando não há intenção. E para ser liberado, precisou pagar uma fiança de R$ 13.200. Mas o processo ainda continua tramitando na justiça. Dentre os atingidos, estavam as esposas de Cristian Barleta e Saulo Mineiro, atletas do Ceará. E todas as vítimas fizeram corpo de delito. Algumas fotos dos ferimentos circularam na internet. E muitos torcedores se posicionaram a respeito do ocorrido. Bom, até o momento, o processo continua em tramitação e aguarda audiência. E aí, gostou de saber mais da vida, dos luxos e dos momentos de fúria de Nenê? Então fiquem ligados aqui no FootCelebs. Toda semana você conhece mais da carreira, da vida, do luxo e, claro, das tretas dos maiores jogadores do Brasil e do mundo. Mas conta pra gente quem você gostaria de ver por aqui. Deixe sua sugestão nos comentários. E agora você pode virar membro do canal e nos ajudar a ser cada vez mais profissionais. Como membro, você tem seus comentários destacados, ganha emojis exclusivos e vai aparecer nos nossos agradecimentos. Então venha de voadora e seja membro! E não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal FootCelebs. E cliquem no sininho aqui embaixo pra não perder nenhuma novidade. Até a próxima, pessoal!